Então começando mais um Pedreira, Mark Rullers, e John Jedi, Jedi, é o retorno do Jedi Pedreira tá de volta, você achou que não ia voltar, o Pedreira não voltou Tá com umas pequenas mudanças, como vocês podem ver, né, e começando a montar um novo, né Montar um novo cenário, é, exato Esse aqui não é uma improvisação, mas logo logo vai ter um cenário novinho, bem bacana pro canal Nesse meio tempo ainda, bom, eu fiquei aqui, mas me deixou aqui É Dá uma olhada nessa foto, olha que massa Ah, que goripão Pedreira tá dando muito lucro, né, pro Mark, pra mim A gente ia gravar um programa dizendo, ah, a gente vai sair de férias e tal, e acabou não dando tempo Deixamos vocês na mão Mas agora, tamo retomando, nessa semana ainda não vai ter o News, né É Justamente por causa dessa retomada, a gente tá provisoriamente, como vocês viram, nesse cenário E pra próxima já continuar as atividades, talvez num cenário diferente, não sei Pensava que faz um cenário por dia É, exatamente, e eu por que não Nesse meio tempo rolou muita coisa Meu Deus do céu, cara É, aqui não para Não para, pelo amor de Deus Nesse tempo estreou finalmente a banda mais esperada da cidade É verdade, Macumbazila Macumbazila, cara Tivemos o show do Macumbazila, um festivalzinho, onde rolou o Zê, Corro Panas Colinas e Macumbazila Foi muito legal, aquele mesmo pessoal que fez o Rock na Pinha Sim, muito bacana E rolou o que mais? Rolou uma coisa pra caramba, cara As vendas dos ingressos enquanto o Mark tá fora, rolou e já foi? Eu não vou no Rock in Rio É Tá? Aposto que vai tá chato Ah vai, vai, com certeza vai Não, tem uns dias que vai Mas antes da gente sair dando notícia Faz um mês e meio que estamos esperando a resposta do Rock in Mon, cara Verdade? Teve o Rock in Mon do último, cara Teve o Rock in Mon do último, cara A gente não anunciou Daí o pessoal do Vlog Rock Que é nossos parceiros encontraram, cara Olha aí, ó Que era o Axl Fica aí com a resposta do Rock in Mon que passou Parabéns aí galera do canal Vlog Rock Eles são parceiros nossos, bem bacana o canal deles, deem uma olhada Muita história de Rock, cara, eles mandam muito bem Até a história do Jack Daniels, muito legal isso Dá uma olhetinha aqui nos comentários ali, a gente vai deixar o link Ou o livro... Na parceria do canal em algum lugar Nesse lado aqui vai ter parceria do canal E agora, o que acontece com o Rock nesse Brasil? Nesse exato momento, tá rolando um... Monsters of Rock, cara É, porque a gente grava um pouquinho atrás, né gente? Então, de 25, tá rolando um Mosse Só isso Na verdade é as aberturas, né? Mosse é daqui a pouquinho É, agora deve tá... É O que que era? Deve tá um... não, o que que é? Judas Priest tem hoje, né? Judas Priest tem, cara Não sei, tem um monte de coisa legal, cara Podia tá rolando ao vivo aí, né galera Sei lá, no site? Não sei A gente podia tá vendo aí, mas a gente procurou ele um tempo Mas então, a gente tá tendo Monster of Rock com Kiss, Judas Priest, Motorhead, Manoar Que Manoar, cara Você não conhece Manoar, cara O que que já aconteceu também? Entrada do Kiko Leireiro no Megadeth que a gente não comentou, cara Porra, é verdade, cara Um fuzuleiro E nessa entrada, né? O cara tá mandando bem pra caramba E entrou também o Chris Adler do Lembo of Rock, cara Aqui tá a foto da galerinha junto ali Primeira foto da banda unida Trouxe a peste negra da Europa Ai, que povos chiques E muito interessante pra quem quiser, tiver procurando um lugar pra morar É verdade, cara Tá pra alugar o apartamento do Kurt com a Kurt Neylov Ai, ainda tá pensando em ir pra Califórnia É, quer morar lá em Los Angeles E coisitado o apartamento que eles usaram durante as gravações do Nevermind Tá pra alugar, cara É, e tem foto Tem foto do apartamento lá que... Com o Kurt sentadinho na cama, tem uma pichação na parede Que coisa horrorosa Mas tá pra alugar, se alguém quiser E isso ainda é pra aproveitar que vai ter Tá pra lançar aqui no Brasil agora, no dia 12 de maio O documentário sobre a vida do Kurt Exato Vai passar nos cinemas, né? No cinema Não são muitos lugares, cara Então, se você tem interesse em assistir no cinema, fica ligado Presta bastante atenção que deve ficar pouco tempo E o Rock in Rio? E o Rock in Rio? Voltamos a falar do Rock in Rio então Tá aproveitando o Rock in Rio? Uhum Essa galera que vai tocar no Rock in Rio vai fazer shows separados também Dia 24 o System toca no Rock in Rio Dia 25 ele toca em São Paulo Com o Death Tones É Dia 25 rola o Sleep Knot com o Fate No More no Rock in Rio No dia 27 Dia 27 O Rock show deles Com o bastondonte no A&B No A&B em São Paulo também Então, ó Tá tendo oportunidade aí Pra quem não conseguiu o show do Rock in Rio Vai abrir os ingressos pra esses outros shows É verdade Quem não conseguiu o Rock in Rio vale a pena Também Você viu o preço que tá? Os ingressos, né? É, sai um pouquinho mais caro, né? Nossa O Rock in Rio tem uma boa dessas Porque quem tem carteirinha de meia, entrada Cara, você paga 175 reais pra um combo, né? Um dia Eu tava falando pro Marco Um negócio legal aqui Os shows que tem no Rock in Rio Você pode chegar até na frente do palco se você quiser Os shows separados não, cara Tem pista premium, pista sub premium, pista zona não sei o que lá Até chegar na tua pista, cara, pra você pagar barato com ele no show Putz, cara Fica difícil, né? Então, são vários valores Ficar lá na frente do palco custa 500, 600 reais, cara É uma grana meio forte assim, né? Vale a pena Mas... E pra quem não quer ver essas que a gente falou No Rock in Rio ainda vai ter Metallica, Motley Crue, Royal Blood A Royal Blood é bom pro caralho Pois é, que já foi o Chica nosso É Korn Até o Angra vai tocar Motorhawker aqui em Curitiba Motorhawker, nosso representante curitibano Exato Legal, hein? Legal E pra quem tá em Curitiba Pode comprar, eu acho que já abriu o ingresso pra venda da Katy Perry Aí, ó, que lindo Vai ter show dela Pode ver NOOOOOO Não, e cara, com certeza vai acabar em meia hora Isso aí, né? É Lip Knot vocês não compram, né? Mas Katy Perry tá... Katy Perry vem Mas assim, uma coisa tem que levar em conta Ela é mais bonita do que eles É isso Foi o nosso retorno Nas próximas semanas a gente vai voltar com uma programação normal Nosso news que a gente já fazia A gente começou fazendo Nosso programa principal Tendo daí os assuntos variados Mande pra gente Continue mandando Vai pedindo A gente ouve A gente anota Coloca uma planilha lá Com 200 temas já Tem que fazer todos Então, morre E a dica É uma banda que tá fazendo parte do... Ah, ele entrou pro Superstar Superstar Aí, Globo, paga nós É, nossa banda curitibana também, cara Saindo daqui pra... O que eu achei mais interessante é assim, ó Eles não são uma banda de rock, né? Mas eles fizeram... Eles têm um canal muito legal no YouTube E eles fazem música Sabe, no Insularme Tem outras lá e tudo mais Que é... Vídeos curtos e muito interessantes, cara Chama a atenção nossa É, dá uma olhada Desses vídeos que a gente vai colocar aqui Cara, é muito engraçado É O nome da banda é Lash Lash, exatamente Cara, surreal, cara Ah, cara Vamos dar mais uma dica rock então, cara Uma dica rock? É Fala aí, o que você tá ouvindo? Não tá ouvindo nada então Não, tô... Então eu vou dar uma dica Manda dica Suicide Silence É... Escorrendo sangue, assim Sério? Pesadão, cara Fica a minha dica então É... Acesse nossas redes sociais, né? Dá um like no Facebook Exato O joinha sempre nos ajuda Compartilhar Compartilha Massa a sensação de compartilhar Você já compartilhou? Compartilhei Vá de compartilhar Não, a gente espera É da mulher Poder Joyinho Deu? Deu Foi? Tem um vídeo nosso outro aqui embaixo Ali ó O vídeo que a gente fez a última vez, lá Faz tempo! Faz tempo, né? Faz tempo, né? Legal Tinha até cabelo atrás da última vez É Puta Tinha até barba? Tinha barba? Não, já tinha que agora É Isso AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Obrigado.